Como é que começou essa parte de Digital Influencer? Tu se inspirava em outras pessoas e aí tu começou a gravar conteúdo e tal. Como é que foi que começou? Rapaz, no início eu tinha o sonho de ser jogador de futebol, só que muita dificuldade. Mas jogava bem mesmo e tal? Não, era aquele durão, risão, mas por conta que eu tinha 15 anos, era alto, era zagueiro, aí sempre se encaixava, entendeu? Aí eu trabalhava na oficina, o dinheiro que ganhava, ia pra jogar uma pessoa pra jogar bola, porra, é da tradição, né? Acho que o sonho de toda criança é jogar alto de futebol. O primeiro sonho de toda criança, de menino, é jogar alto de futebol. Aí eu sei que eu fui nesse caminho, só que depois, teve um tempo que fiquei sem financeiro, sem dinheiro de passagem, aí desisti. Aí comecei a fazer vídeo brincando, que eu tinha um personagem que era novinha do vídeo, que agora tá estourada. Que foi aí que tu começou o movimento no Instagram? No Instagram, aí eu comecei a gravar ela na brincadeira, que ela morava na festa de casa e tal. Aí eu sei que o pessoal foi gostando, foi gostando, foi gostando, e eu fui mantendo, mantendo. Eu só trabalhava com isso, e trabalhava divulgando as coisas, entendeu? Eu era bem focado. Só que é fogo, pô, você não ganha dinheiro não. É, fica moleque. Eu não sei que é isso da gente. Não ganha dinheiro não, tá? Mas, gente, no começo, a gente não ganha 50 reais, 100 reais, a pessoa tem que enralar, a gente tem que fazer vídeo, editar, passa a noite, e a despesa, a despesa da porra. A despesa da porra, pô. Compensa não, o celular é de 7 e pouco, a pessoa vai fazer o vídeo e ganha 50 contas. Um, por exemplo, aqui, o pessoal dá um patrocínio de 100 reais, às vezes, e acha até claro, né? Mas vai botar aqui quanto tem material, internet, isso aqui, que eu tô na ponta do lado, só pra pouco demais, pô. Aí, eu fui, foquei no início no Instagram, fui crescendo, só que não tava ganhando dinheiro, não ganhava dinheiro, não conseguia manter minhas despesas, isso e aquilo. Aí, eu deixei o Instagram um pouco de lado e foquei mais, tipo, num empreender, entendeu? Tudo isso?